Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, vamos continuar aí com o choro sem fim, né? O sofrimento, tá galera aí do X-Box? É, meu Deus do céu. Essa zoeira que a gente não pode deixar de estar fazendo, né? E também de estar falando algumas verdades aí, né? Porque tem uma galera que leva a zoeira tão a sério a ponto de nem conseguir elogiar a concorrência, de ter que ficar passando nem pano. O cara tá literalmente pegando o dredom, passando tudo que é lugar. O cara não sabe mais o que fazer, cara, pra tentar aí dar essas passadas de pano. O cara não sabe nem mais pra onde passar o pano, né? De tanta coisa bizarra que tá acontecendo, de tantas notícias que não são boas pro X-Box. E a Sony aí trazendo coisas um atrás da outra aí, só pancada, só pedrada. E a gente vai estar comentando algumas coisas aí. Uma das primeiras coisas que foi revelada é que a pré-venda, que a gente tava curioso pra saber, né? Sobre o God of Ragnarok, ela vai abrir dia 15. Vai cair numa sexta-feira, se eu não tô enganado. E já aviso aqui que eu não vou fazer ela exatamente no dia da abertura, porque o dinheiro que era pra comprar o God, eu comprei o The Last of Us Remake, né? E foi aquela pancada de 400, né? Então a gente vai esperar um pouquinho aí, mas com certeza eu vou estar fazendo a pré-venda, mas eu não sei exatamente... Não vai dar pra fazer a pré-venda do God assim, abrindo na sexta-feira, cara. Porque não tem como, né? Se vocês quiserem dar aquela ajudinha, claro, né? Que eu não nego uma ajudinha. É só chamar aí na PSN, Twitter, sei lá. Qualquer lugar aí eu aceito de bom coração aí alguma doaçãozinha, um gift aí, quem sabe, pra estar ajudando aí. Aí a gente traz aí a pré-venda aí na sexta-feira. Mas, cara, o jogo só vai lançar em novembro, né? Eu fiz o do The Last porque já vai chegar aí no setembro, que é mais ou menos na boca do gol aí, né? Enfim... E temos uma notícia aqui, cara. Essa aqui, mais uma notícia que... Isso aqui já tinha sido confirmado, né? Que ia chegar, né? Mas ganhou uma data aqui, ó. O Bright Memory, que era lá o super mega exclusivo que você zerava em umas 5 horas o jogo. Não sei. O Bright Memory Infinity vai chegar dia 21 de julho para o PlayStation 5. Ih, rapaz, aí os caras, né? Menos um exclusivo aí pra galera do Xbox. É mais um choro aí. E, cara, vamos estar respondendo umas paradas aí, velho, que... Vamos responder de uma maneira mais séria, sem zoeira, né? O pessoal, como eu disse, você zoar, brincar com coisas que fazem sentido uma coisa. Mas, cara, quando a empresa tá fazendo besteira, cara, É você... Saia do personagem. Saia do personagem. Antes que seja tarde demais, né? Saia desse personagem e fale a verdade pro seu público. Seja sincero. Ó, cara. E quando a Sony aqui, por exemplo, faz... Alguma coisa que na minha visão é ruim... Cara, eu desço o pau. Não me interessa se o meu público não vai gostar, cara. Se os meus olhos estão errados, eu vou lá e sento a lenha e é isso aí. Não vou ficar passando pano. Mas quando ela faz algo de bom, você tem que ser elogiado. Óbvio, isso é normal. Só que assim, cara, chegou num ponto que o pessoal é... Cara, é de uma bizarrice. Por exemplo, a... Como é que eu posso dizer assim? A mais... DLC. Do God of War 2018. Então, os Forza Horizon sempre foi DLC um do outro. Só com melhorias gráficas. Por causa do pulo de geração também, né? Tudo é DLC do primeiro Forza Horizon. Guias of War, tudo é DLC do primeiro Guias. Com as melhorias, melhorias gráficas por causa do pulo de geração. É tudo DLC. Nossa! Que argumento! Tá dizendo que o jogo vai ser muito maior... Que o primeiro. Então... Você já vê que não é a mesma coisa, né? Enfim, né? Aí fica com esse papo de... Meu Deus! Nós vocês vão pagar... E qual o problema, cara? Meu Deus! Meu Deus! Virou... Virou... Virou pecado a pessoa. Comprar jogo. Virou pecado. Vocês acreditam nisso aí? As pessoas... Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Os caras... Virou pecado comprar jogo, cara! Ainda existem alguns caixistas aí mais sensatos. Que não? Pelo Twitter eu vi, né? Só fiquei ali no famoso F5. Só observando, né? Eu vi os caras elogiando. Pô, cara, o ano do Playstation aí a gente tem que tirar o chapéu. Não sei mais o que. Tá muito bom, não sei o que. Essas pouquíssimas pessoas que saem do personagem, né? E tem a humildade de olhar pra concorrência e ver que ele tá lançando jogo atrás de jogo. Trazendo serviço. Cara, não é humilhação nenhuma pra tu fazer elogio. Quantas vezes aqui eu já elogiei o bagulho do Xbox. Não dá pra elogiar nada agora praticamente. Porque, cara, o Microsoft só vem fazendo cagada. Não lança jogo. Tira os jogos da... Tira os jogos do 360 da Live Go. Mas o Playstation já tirou do cara. Já? Já! Ó, isso foi lá atrás. Passou, velho. Passou. E a galera do Playstation não passou pano, não. Desceu a lenha. Pode ter sido um ou outro que passou pano, mas no geral o pessoal desceu a lenha. Ninguém gostou, cara. Ninguém gostou da remoção dos jogos. Mesmo ela falando que melhoraria os jogos de Play 4. Mas ninguém gostou. No fundo, no fundo, ninguém gostou. Você vai tentar ficar se enganando, enganar seu público que você tá gostando? Você adorou a remoção dos jogos do 360? Pelo amor de Deus, né, cara? E aí... Ah, vamos ver o que mais, cara. É um choro, olha. Mas tá um choro que... Meu Deus do céu. Aí o outro vai e fala. O único jogo... Next Gen foi adiado. Porque agora estão pegando o Force Poker como se fosse algo... Ninguém tava olhando pro Force Poker. Vamos usar aqui o Force Poker como uma válvula de escape, cara. Foi adiado, cara. Vamos fazer isso aí. O PlayStation tá um lixo. Aí vem um maluco... Meu Deus do céu. E me fala. O único jogo Next Gen do PlayStation exclusivo foi adiado. Uau, o que que tem no Xbox de Next Gen? Fala aí, cara. O Fly Simulator? Você tá de sacanagem que você vai botar um treco desse como um jogo ultra Next Gen. Ah, mas só tem pra geração nova. Meu irmão, pelo amor de Deus, aquilo... Ah, mas o gráfico, pô, ele é de longe lindo. Chega de perto, parece árvore de Play 1. Pelo amor de Deus, né? Chega a ser vergonha do querer botar um bagulho daquele, né? Então, querendo ou não, cara. Uma hora vai chegar. Uma hora vai lançar o Force Poker. Foi adiado pra janeiro de 2023. Não foi adiado pra meio do ano. E com certeza a Square adiou por medo. Por medo. Adiou com medo de tomar uma saraivada do God of War ali. Quando os caras deram a data, em seguida, os caras publicaram. Mano, foi muito sinistro. É, saiu a data do God. Em seguida, nós vamos adiar aqui por uma questão estratégica. 6, 40, assim. Ia ficar difícil, né? Já tinha o COD ali também, se eu não tô enganado, né? Que ia lançar ali, acho que no mesmo mês. Aí vem o God, é... É pra acabar mesmo, né? Então, eu tenho que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Cara, lançou nada nesse ano. Nada de relevante. Nada. Entendeu? Tem o bagulho agora do jogo da Live Gold, que a partir de outubro não vai ser mais dado o jogo de 360. Esse mês do Game Pass não foi bom. Ah, tem os Yakuza. Jogo repetido, cara. Já deram os Yakuza no Game Pass e estão repetindo. Então, você vê que esse ano da Microsoft, tirando ali uma atitude ou outra com o Game Pass, todos os Tartaruga Ninja, vai trazer lá a continuação da Plague Tale, né? Mas tirando isso aí, cara... Tirando isso aí... O ano da Microsoft não tá bom. Enquanto você olha pro Playstation, a Sony tá trazendo seus jogos Frost Party, seus jogos AAA. Serviço. Já bombando. Com quase 500 jogos aí pra gente que é Deluxe, né? Que se tivesse o Premium, seriam mais de 800. Você vê ela não abandonando o Plano Essencial, trazendo aí Crash 4, entre outros. Tem que outros meses bons também, outros meses mais ou menos, ruins. Então, cara, você querendo ver a concorrência só subindo. E vocês ficam aí nessa passação de plano? Não, mas a de Ophos Pokken. Olha, veja bem. Era o único Next Gen. Ah, mas um dos jogos é Remake, né? Ah, o jogo Cross Gen. Meu amigo do céu. Sai desse personagem, cara. Sai desse personagem, entendeu? Saiam desses personagens. Se eu não gosto, eu falo. Tem pessoas que, pô, cara, você só reclama da Sony. Pô, eu reclamei bastante início do ano, né? Cadê o Spartacus? Cadê isso? Olha, essa Plus tá um lixo. O que me incomoda, eu falo, velho. Vou deixar de falar por causa dos inscritos? Eu não. Chego aqui, ligo a câmera e falo. Entendeu? Tá ruim, tá ruim. Entendeu? O ano do Playstation, praticamente perfeito. Tem que fazer algumas melhorias ainda? Sim. Tem que fazer melhorias. Como eu disse, melhorar os jogos clássicos, por exemplo. PS1, PS2, PSP. Entendeu? Trazer o PS3, nem que seja por stream. É uma coisa que eu sei que a gente não vai chegar agora. Esses são os pontos que precisa melhorar no PlayStation. Em questão de lançamento, não tem mais pra onde vai melhorar o quê. A não ser que ela trouxesse o Spider-Man 2 já pra esse ano, que ela não vai fazer isso. Então, em de lançamento, já tá excelente. Já tem muita coisa. Tem uns multi-plataforma pra competir, cara. Entendeu? Então, essas, pra mim, são as coisas que o PlayStation precisa melhorar. Entendeu? Agora, você olha pro Xbox, o que o Xbox precisa melhorar? Entendeu? Além do Game Pass, que já... Beleza. Consegue trazer aí os lançamentos multi, vários Day One, beleza. Mas é isso. Jogos. O plano básico. Live Gold, que seria a Plus Essencial. Já largou de vez. Né? É isso, cara. Isso aí virou o Xbox. Ah, mas tem o ano que vem. Ah, ano que vem? Fica complicado, né? Enfim. Fica aí, né? Tô vendo aí o desespero, né? A passação de pano, tá ó... Tá difícil, cara. Tá complicado. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. A gente vai continuar fazendo aquela zoeirinha. Né? Eu preferi falar um pouco mais sério aqui no vídeo. Lembrando que o do Bright, ou Breach Memory Infinity, eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam tá dando uma olhada lá. É um jogo que nem interessa e... Eu acredito que vai meio que flopar, né? Enfim. Enfim, pessoal. Comenta aí embaixo no vídeo o que que você está achando de todo esse choro, de todo esse teatro, né? E aos que foram sensatos, cara. Parabéns pra vocês, pra galera que foi mais sensata. Que soube admitir que de fato o ano do Xbox não tá bom. Tirando o Game Pass, cara... Né? Detalhe, o Game Pass esse mês foi ruim. Né? Mas ainda assim vai receber ali certos lançamentos e tal. Então tem que dar o braço a torcer com relação a isso, né? Ah, fora que... Né? Jogo da Activision entrando na Plus. Não entra jogo da Activision nem no Game Pass. Aí é complicado, né? Mas enfim, futuramente eu acho que vai entrar. Beleza? Deixa o teu comentário aí embaixo. Faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.